Nesta área, a diretoria do Ubiratã Esporte Clube tem um projeto denominado Centro de Treinamento e Parque Ecológico Leão da Fronteira. O projeto prevê a não retirada de árvore, pelo contrário, tem a meta de recompor a área com cerca de 3 mil mudas de árvores nativas. O projeto também prevê a construção de piscinas, pista de caminhada, campos de futebol e áreas para shows artísticos. Mas enquanto a obra não se inicia, a área particular vai se transformando em lixão clandestino. Inicialmente, eram somente galhos de árvores, mas depois vieram lixo doméstico e resíduos de oficinas mecânicas. O presidente do clube conta que o jeito vai ser cercar a área, mas para isso aguarda a liberação da prefeitura para colocar o projeto em prática. Ele explica que o projeto é mais do que um clube, e sim um resgate do meio ambiente. Já demos entrada no projeto no Condam e a gente espera ter uma resposta inicialmente, pelo menos já da pista de caminhada e do campo de futebol, que é inicialmente o que a gente pretende já fazer, para nós ocuparmos essa área com as crianças, com as pessoas que possam vir para cá, praticar esporte, lazer, e a gente dá uma nova dinâmica, uma nova cara para esse lugar tão bonito que tem aqui no centro de Dourados. O diretor do IMAN, o Piram Gonçalves, esteve verificando a área, quando explicou para alguns carroceiros como eles devem proceder para não cometer crime ambiental. É importante frisar que ecoponto são implantados pela censur em terras públicas. Isso aqui não é terra pública, é propriedade particular, não é permitido se fazer nenhum tipo de descarrego de lixo, de entulho, de galho, de troncos. Não é para essa finalidade, isso está errado. Nós vamos fazer um contato com a censur, vamos pleitear através da censur para que essa área seja limpa. Os carroceiros afirmam que só continuam jogando galhos aqui porque não tem onde jogar. Eles alegam que tudo o que precisam é de uma área e um triturador, que segundo eles ficou de ser providenciado há cinco anos pela prefeitura, mas até agora nada. O ecoponto de galhos é considerado muito distante pelos carroceiros, que não podem percorrer muitos quilômetros para não cometer maus tratos contra os animais. Nós não sabemos o que fazer. Não tem onde jogar? Não tem onde jogar, não. E tem que trabalhar? Tem que trabalhar, senão o negócio fica preto. O senhor vive disso? Vivo disso.